Música Vamos falar do ônibus clássico Aliás, clássico não, né? Classudo, eu diria Um CMA Flecha Azul de segunda geração Que, obviamente, pertenceu A frota da aviação Cometa E que hoje pertence a um particular Que reformou Esse ônibus todinho, mas assim Reformou no gosto dele Especialmente na questão estética, na questão de cores Então, enquanto essa daqui É a cor original Da Cometa, ele colocou, ele reformou Nesses tons aqui Que ele achou que fosse agradar O gosto dele, então, mais uma vez, hein? CMA Flecha Azul 2 O 64, o 63 Bonito, hein? Pensem vocês Num ônibus Liso Arrumado Brilhante Pintura feita Toda 100% E quando eu falo pra vocês 100%? É porque ele me falou o seguinte, ó Quando eu comprei esse ônibus Eu repintei ele inteiro Mas Pra fazer a pintura dele A gente raspou a pintura antiga Que tava nesse ônibus Só de raspagem Naquele processo de remoção Da tinta velha Foram mais de 30 dias Aqui, assim Pensem vocês, ó 30 dias na espatulinha Aqui Pra tirar a tinta velha Pra poder fazer a pintura 100% Pra esse ônibus Um dos mais clássicos ônibus Do Brasil Com essa característica Aqui da traseira Esse emblema Do Cometa Flecha Azul 2 Semi-Ascania Detalhe pros frizzes Aqui em cima Na parte traseira Ele que tá com Placa preta Olha que show Placa preta No ônibus Mas Pra quem gosta, né? Vamos Ligar esse bruto aqui Pra vocês verem Como é que tá o painel Pra gente poder depois Voltar aqui o motor Vamos dar uma ligadinha A gente vai fazendo aqui o acesso Olha isso aqui, ó Todo original, ó Acesso Cabine A parte de revestimento Original 6463 O painel Da Scania Que depois A gente vai voltar nele aqui Mas, ó Apertou o botãozinho, ó Começa a brincadeira No CMA Flecha Azul 2 Vamos Conferir esse motor Em funcionamento, ó O clássico ronco Castanhado da Scania Olha pra isso aqui Apertou o botãozinho, ó Apertou o botãozinho, ó Aplausos Pensa no motor bruto moço, mas bruto, bruto mesmo, saudades dessa época né, ele que é 1992, inclusive com uma característica interessante, aqui ó, na plaqueta de fabricação do veículo, não sei se dá para enxergar no vídeo, 48 lugares, então CMA, flecha azul, dois, ano, 92, um Scania K113 CLB, mas o porquê dessa curiosidade né, 48 lugares, ele que vê o original, com 48 lugares sem banheiro, para atender o trecho de São Paulo até Sorocaba e vice-versa, rodou nessa linha durante dois anos, depois foi reconfigurado para 46 lugares com banheiro, inclusive ele que conta com banheiro ali no final do salão, legal, mas, o mais legal desse ônibus, além do motor, é esse painel da CMA, que é um show a parte, não é isso aqui ó, marcador de pressão do óleo, temperatura do óleo, temperatura da água, marcador do óleo, marcador do óleo, marcador do óleo, marcador aqui da parte elétrica do veículo, mais, sistema de abertura de porta fechado, neutro, aberto, então aqui, está com a porta fechada, vamos colocar, porta aberta lá, abriu a porta, de novo, porta fechada, aliás, porta não bate nada hein, ó, abertura suave, fechamento suave dessa porta desse CMA Flecha Azul 2, o volante do 112, que segundo o proprietário, olha, eu gostava deste volante aqui, coloquei este volante, porque este volante é do meu gosto, que coisa, mas, botões de alerta, ventilador do motorista, desembaçador, arqueamento de suspensão, isso aqui foi uma adaptação que ele fez, sistema de buzinas, mais, iluminação interna, enfim, ignição, que está nesse botãozinho aqui, entre outros comandos para esse clássico das estradas, o 6463, que pertenceu à aviação cometa, aqui nós temos, ó, uma rampa, com um piso emborrachado, poltronas da própria CMA, aqui tem até o logotipo da marca, ó, CMA, mas sem aquela característica das poltronas vermelhas, então essa daqui, poltrona revestida com tecido azul, mais o revestimento de porta-pacotes com esse curvinho aqui, esse couro, não sei bem dizer qual é o material disso aqui, mais identificação de poltronas com essas chapinhas aqui, ó, 19, 20, 21, 22, com essas chapinhas de aço inox, aqui ele colocou uma mesinha com poltronas invertidas dos dois lados, para trazer os amigos, fazer aquela conversa, aquela resenha, mas o sanitário do veículo, ó, bonito, hein, fora de operação, ó, por favor, não faça o seu número 1, nem o seu número 2, o sanitário está fora de operação, mas está bonito, hein, olha que sanitário bonitinho, arrumadinho, um dos maiores clássicos da indústria do ônibus aqui no Brasil, reformadinho, pintadinho, aliás, parte mecânica toda feita 100%, o dono que disse que assim, ó, eu refiz a parte mecânica motor, câmbio diferencial 100%, e desde que eu fiz, está com apenas 9 mil quilômetros rodados, e para mim, não tem preço, que coisa, né, se você gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos, aliás, camiseta do CMA, flecha azul, na loja do Clube do Ônibus, hein, entra aí, são mais de 500 opções de camisetas, canecas e bonés para vocês, clubedoônibus.com.br, a gente se vê no próximo, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até lá!